Conhecidos que são os resultados finais do ano 2022, podemos dar um novo passo na resposta às necessidades das famílias portuguesas. Começo com a resposta a uma área fundamental, que é a resposta à subida do preço dos alimentos. Estamos neste momento a trabalhar num acordo com o setor da produção alimentar e com o setor da distribuição alimentar, em conjunto com o Estado, para podermos enfrentar em conjunto e conseguirmos em conjunto darmos uma resposta aos portugueses e às famílias portuguesas. Nesse trabalho conjunto participarão todos, mas quero hoje destacar que o contributo do Estado é avançar para a definição do IVA 0. IVA 0, num cabaz de bens essenciais. Uma medida que só por si não asseguraria os resultados necessários para as famílias portuguesas. Mas é uma medida que se insere num esforço de um acordo que estamos a procurar celebrar e que contamos ter as negociações concluídas imediatamente no início da próxima semana, que permita que esta redução do IVA se traduza diretamente na redução dos preços que as famílias pagam quando vão aos supermercados, às mercearias, quando vão fazer o seu consumo dos seus bens alimentares. E que permita também assegurar a estabilidade desses preços durante um período de tempo. Gerando estabilidade, confiança, acabando com o sobressalto de não saber se num dia se chega a uma prateleira e se encontra um produto a um determinado preço mais alto do que aquilo que se encontrou na véspera. Nós temos medidas destinadas ao apoio ao rendimento. Apoio ao rendimento, começando no apoio ao rendimento dos funcionários públicos. Com uma subida do subsídio de refeição, que se encontrava, aliás, abaixo do que eram os valores mínimos praticados por lei, mínimos por lei praticados no setor privado, para permitir também encontrar uma resposta adequada do ponto de vista do aumento dos preços dos bens alimentares. E um apoio também, uma medida de justiça, para que todos aqueles que celebraram um acordo de rendimentos com o Estado português, honramos esse acordo, com um aumento adicional de 1% relativamente a todos os trabalhadores da administração pública portuguesa, porque é isso mesmo que resulta da aplicação e dos resultados das contas finais que temos relativamente ao ano de 2022. Vamos dar um passo mais longo, mais profundo, relativamente ao apoio às famílias mais vulneráveis. Famílias mais vulneráveis que correspondem ao grande agregado, conjunto de famílias que têm vindo a ser apoiadas ao longo do ano de 2022, e que beneficiam agora, durante o ano de 2023, de um novo apoio, que será pago ao longo de todo o ano de 2023, numa base regular, previsível, estável, de 30 euros por mês. E um apoio que se alarga, agora, a todas as famílias que têm filhos até ao quarto escalão do abono de família. É um alargamento significativo face à base que tínhamos utilizado e que tinha beneficiado no passado, e que passarão também a beneficiar por criança do valor equivalente a 15 euros por mês. Então, vamos lá.